Olha, a Polícia Militar divulgou mais informações a respeito do triste episódio registrado na cidade de Rubim, onde um homem, por motivos passionais, ele estava inconformado com a separação da ex-esposa e do relacionamento dela com o vereador daquela cidade, resolveu então colocar fogo na própria casa. E em decorrência desse incêndio, o vereador, que tem um relacionamento amoroso com a ex-esposa do autor, acabou morrendo asfixiado depois de ter inalado muita fumaça desse incêndio. A polícia ainda continua fazendo mais levantamentos sobre o caso e a procura do autor do incêndio criminoso. O tenente Glênio, da Polícia Militar, traz direto lá daquela região outros detalhes, outras informações do episódio ocorrido na noite da última segunda. Policiais militares na cidade de Rubim foram solicitados por uma vítima de 30 anos por volta das 21 horas, relatando que se encontrava na própria residência com um homem de 51 anos, vereador no município, com quem mantinha um relacionamento. O momento em que seu ex-marido, autor de 36 anos, do qual ela se encontrava em processo de separação, adentrou a referida residência, acompanhada de uma senhora de 60 anos, mãe da solicitante. Apanhou um facão e tentou agredi-la, sendo impedida pela sua genitora. Nessa ocasião, o homem acompanhante da vítima fugiu para os fundos da residência, enquanto o autor começou a ter a fogo nos móveis da casa, no momento em que a solicitante saiu com a sua genitora para pedir ajuda. A solicitante relatou ainda que o autor teria vigiado a casa, antes observando que a vítima se encontrava no imóvel. No local, a casa estava em chamas. Foi acionado o corpo de bombeiros militares na cidade de Omenara, que controlaram as chamas. As testemunhas informaram que o autor havia evadido em uma motocicleta, e que não perceberam a saída do homem acompanhante da solicitante. Durante as buscas no imóvel, foi encontrada a vítima, um homem de 51 anos, ainda com sinais vitais, caída em um cômbro dos fundos da residência, sendo imediatamente conduzido ao Hospital São Vicente de Paulo, naquela cidade, onde veio a óbito em decorrência da inalação de fumaça. Diligências continuam para localizar e prender o autor. Vale salientar que a vítima era vereador na cidade de Rubim, pelo Partido Democratas. Aí, portanto, o tenente Glênio, da Polícia Militar, o vereador Gilson, motorista, como era conhecido, foi quem faleceu nesse episódio aí, que aconteceu lá na cidade de Rubim, e que ainda está sendo investigado pelas autoridades policiais. Obrigado.